Rapaziada, vocês já viram como que é um cemitério aqui na Espanha? Hoje eu vou trazer esse conteúdo pra vocês, tá? Vou ficar aqui no cemitério aqui da minha cidade A gente vai entrar lá agora e vai filmar pra vocês Tem muita diferença do Brasil Parece que tudo aqui é tão diferente do Brasil, né? Como vocês sabem, eu já trabalhei em cemitério algumas vezes Em obras aqui na Espanha mesmo Meu primeiro trabalho foi em cemitério E foi impactante pra mim, tá? Então eu vou mostrar pra vocês porque tem coisa assim aqui no Brasil Acho que vai demorar alguns anos pra ter Vamos lá Vamos Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui bem bacana É que muitas das vezes eles fazem no túmulo Ele bota a foto da pessoa, o nome e tudo isso, né? E muitas das vezes ele cria a imagem, essa imagem aqui É... Da pessoa, uma estátua da pessoa Um exemplo é essa daqui, ó Tá vendo? Aqui tá a foto do rapaz Respeitando, vou segurar pra mostrar E aqui tá a imagem dele, ó Tá vendo? No formato de... Isso é tipo um... Nossa, é um mármore também Muito, muito interessante, gente Olha essa, cara Que grande que é isso Uma placa de ferro aqui na porta da entrada Muito, muito bem feito Muito, muito interessante Com certeza esse aqui não foi barato pra fazer Esse aqui tá feito em uma igrejinha, ó Tá vendo? Tem a porta aqui, ó E uma cruz Ui, que vai lá em cima Tá vendo? E dentro tá Onde fica os corpos, né? Ó, mais uma imagem aqui Vou tentar virar a câmera devagarzinho Pra não deixar vocês tontos aí Olha aquela ali, cara Ó É Aqui, ó Pera, eu ia aqui baixar esse Olha esse que interessante Vem, não? Olha pra lá Não, e é gigante, né? Olha o tamanho de... Eu vou mostrar isso agora Olha o tamanho desse aqui Olha onde ele vai Até onde ele vai Tá vendo? A cruz é de mármore também Imagem Aqui, nessa daqui, ó Fizeram... Fizeram os banquinhos Então a família pode chegar E sentar aqui, né? E ficar aqui Mais próximo dos seus parentes Seus falecidos Ali tem uma escadinha Então Aqui você desce Vai lá embaixo E as covas estão assim, né? Não sei como é que se diz, gente Eu sou nordestino E as palavras nossas nordestras É bem doida, né? Então vai, vai, vai Vai levando aí, tá? Hum? Que gigantesco Sinceramente É, aquele lá Aquele ali que eu mostrei pra vocês Ele tem uma escadinha Ele nesse estilo aqui, ó Tá vendo? Então vocês Ó Pode descer aqui, ó E vai lá embaixo, tá vendo? E ali estão Os finados E também tem Como no Brasil, né? Que são esses na parede Vamos ver se eu acho algum Mais onde a foto Tem a estátua da pessoa Que eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Não sei Mas o meu relógio Tá falando alguma coisa aqui Eu não pedi nem informação A ele Vamos lá Vamos por aqui, né? Eu não vejo os espanhóis Eles sendo tão católicos Tão pouco De nenhuma, assim, religião Mas a gente vê que nos túmulos Sempre tem É, imagens Tá vendo? De De Padres De santos E outra coisa Por exemplo, aqui, ó Tem a imagem da mulher E aqui em cima tem a estátua Tá vendo? Com o rosto da senhora Aqui, falecida Então eles fazem muito isso Essas estátuas Vamos ver se a gente Encontrar mais E você vê Que interessante É, a foto Tudo já Pessoas senhoras, né? Idosos, né? É, eles morrem Tanto jogo Eles morrem Muita idade aqui, né? As pessoas aqui Sobrevivem muito É, não Mas eles morrem aqui E se vocês forem estudar No Google A Espanha é um dos países Onde as pessoas morrem Assim, mais velhice Sabe? O vinho E o azeite, gente Conserva demais, viu? Vem aqui Tudo São muito antigos Olha, ó 82, cara 75 72 É, é verdade Dá pra ver as idades 85 anos 84 anos Mas É bem difícil de ver Assim Um túmulo de um jovem Aqui, tá? Bem, bem difícil mesmo Eu vi um ali De Um rapazinho novo No começo do vídeo Até eu filmei Morreu 2015 68 79 81 Se não Na verdade São o número de idades dele É bem grande, gente O cemitério Bem grande mesmo Cara, eu tenho medo De cemitério no Brasil E quando eu cheguei aqui Na Espanha Meu primeiro trabalho Foi em cemitério Meu primeiro não Meu terceiro, na verdade E E foi bem difícil Pra mim, tá? Muitos dias, cara Eu ficava sozinho Trabalhando no cemitério Eles iam embora Pra outras obras E deixavam eu sozinho Entendeu? Mas eu acostumei Acostumei Acostuma, né? A gente acostuma com tudo, cara Vamos ver se a gente vê o ano aqui É, tem um que tá aberto ali, gente Ó Esse aqui foi 1970 O que é isso? É vela? Essas são velas É Essas são velas Vamos por aqui Aquela ali tá aberta, gente Ó De tanto tempo, né? É Essas aqui realmente Elas são Elas são muito antigas É Ó Essa daqui Ela tá até descolando Do chão, cara Ó 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 Rapaziada, eu falei que tinha algo diferente aqui no cemitério da Espanha que eu não vi no Brasil, né? Além dessa organização, tudo muito limpo e etc, mas tem uma coisa assim que é muito diferente, cara. Além das estátuas, como eu falei no Brasil, eles botam a imagem, o santinho, a foto. Aqui também ele bota a imagem, o santinho e a foto, mas também ele faz umas estátuas idênticas assim a pessoa e bota na frente, como vocês já viram aí. Mas aqui também ele faz o seguinte, a profissão da pessoa também muitas vezes é marcada em pedra e ela fica na entrada do túmulo mostrando o que a pessoa era no passado, antes de falecer e tudo isso. Então dá uma sacada. Eu vou respeitando o nome da pessoa, esse senhor aqui era pescador e olha o que fizeram aqui. Tá vendo? Fizeram a imagem dele. Isso é ele pescando. Aqui na cidade onde a gente mora. Aqui é o castelo de Cuiera, tá vendo? As montanhas, os prédinhos ali e aqui é o lado do rio, onde eu comecei na filmagem do vídeo aí, tá vendo? Então aqui tem muito isso. Vocês já viram isso aí no Brasil ou não? Comenta aqui pra nós, tá vendo? As pessoas aqui, elas são tão apaixonadas pela cidade onde vivem, que ao enterrar também, elas chegam até a botar imagem, tá vendo, da cidade. Isso aqui é o mercado municipal aqui da cidade, ó. Então eles chegam a deixar também imagem da cidade. Eles amam, cara, viver nesses poibros assim. Gente, mas porque é Espanha, não quer dizer que só tem as partes bonitas não, tá? Também tem as partes feias aqui, as partes assim, antiga. Se liga. Essa parte aqui, gente, ó, é mais dedicada a criança. Tem Mickey, Minnie, cachorrinho ali brincando. São mais partes ali, criancinhas, tá vendo? Aqui também, gente, ó, aqui tem mais partes de criança também, ó. Papai Smurfy, ó, Tom e Jerry, aqui, ó. Deixa eu proteger aqui a imagem da criança. Ou seja, Tom e Jerry, tá vendo? Ali a princesinha. Agora vamos subir aqui. Essa parte aqui eu não tinha ido nenhuma vez ainda. Nossa, cara, isso aqui é pré-histórico, olha isso. De que ano é essa? 1930. Olha, 1930. No cemitério que eu trabalhei lá em Picassém, lá tinha muita imagem assim, cara, de pessoas. Sabe, aqui não tem tantas. Cheguei até a ver imagem de uma pessoa assim inteira lá em Picassém. Aqui não. Olha essa. Inclusive tem um cemitério na Maricayla, né? É. E eles fazem a estátua da maneira que a pessoa morreu. É, é verdade. Gente, olha essa daqui. Bem antiga. Olha essa, gente, como tá interessante. Isso aqui é alguém, com certeza, bem conhecido. A memória de Augustin Costa Font. Augustin Costa Font. Cuiêra, Laica. Ele nasceu em 1858 e morreu em 1900. Engraçado que eles deixam muitas imagens de bronze, de ouro. Aqui nos túmulos, né? E as pessoas não levam, cara. Não levam. No Brasil, por exemplo, eles levariam até isso aqui, ó. Que é inox. Entendeu? Olha isso, olha isso. Olha, gente. Mais uma imagem aqui de uma criança. Tá vendo? Enriquito. Tem uma imagem do falecido, que era uma criança. Recordo de seus padres. Isso. Aqui a gente já começa a notar que são covas. As pessoas mais antigas, hein? E com formato diferente. Ó. Tá vendo? Bem, 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 bem interessante. Rodeado por grátis. Olha essa. Isso aqui com certeza são de pessoas mais conhecidas aqui na cidade, eu acredito. Acredito eu, tá? Não sei. Tá vendo? Você vê as pessoas mais com 93 anos, 82 anos, até vêm com 45 anos. 84 anos, 51 anos. Aqui deve ser de algum convento de freira. Olha isso. Vocês vão ver aqui na frente, quando eu sair, vou mostrar pra vocês que aqui na frente tá na entrada aqui do cemitério, que tá entupido de caravanas e motorhomes. Aqui tem um estacionamento gratuito, né? Que é o estacionamento do cemitério, que é bem grande. E eles vêm e ficam aí. Mas o porquê que eles ficam aí? Porque aqui eles têm banheiro e água. Então, a hora que eles precisar de água, eles simplesmente vêm buscar aqui, ó. Entendeu? E não pagam água pra usar na motorhome, né? Nas caravana. Vou por aqui. Quero ver essa e desse. Sim. Não, essa não. A filma é do lado de cá. Olha, tá pra entrar na sua filma e é dali. Olha isso. Aqui tem a imagem do senhor. E da senhora. Do casal. Tá vendo? Aqui na pedra. E da senhora. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Respeitando os falecidos aqui, gente, tá? Ó. Uma caveira, cara. É normal você ver uma cruz, um santo, a imagem da pessoa, aquilo ali com certeza de alguém muito conhecido na cidade, tá vendo? É, mas uma caveira não. Amém. 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 A gente tá saindo agora aqui do cemitério E eu vou passar agora aqui no crematório Que tá ao lado pra vocês verem, tá bom? Fica aí, só mais um minutinho Gente, saindo aqui do cemitério Aqui, bem aqui naquela rua ali Eu não vou lá não Porque parece que tá tendo coisa lá Ali é o crematório, tá vendo? Tanatório Pois então é isso, meu povó Muito obrigado a vocês que ficaram até agora no vídeo Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, gente